Comissão de Constituição e Justiça analisa a medida que pode antecipar a aposentadoria no Supremo Tribunal Federal. Isso mudaria totalmente o Supremo. Confira essa história. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados deve iniciar nesta terça-feira a análise de uma proposta de emenda à Constituição Federal, que promete uma forte repercussão no mundo político. A medida em questão é a PEC 159-2019, que revoga a Emenda Constitucional 88, resultante da chamada PEC da Bengala. Na prática, a emenda, promulgada em 2015 pelo Congresso, autorizou a elevação da idade de aposentadoria compulsória dos ministros do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União, de 70 para 75 anos, como está em vigor atualmente. Pela PEC 159-2019, que é de autoria justamente da presidente da CCJ, Bia Kicis, a idade de aposentadoria compulsória volta para 70 anos. Com a mudança, o presidente Jair Bolsonaro conseguiria nomear ao menos mais dois ministros para a Suprema Corte, antes do final de 2022. Com isso, mudaria todo o Supremo. Votações que eram apertadas, ou que foram ganhas por um voto de diferença, praticamente seriam todas anuladas, porque certamente seriam reavaliadas. E você, o que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva. Lembrando que a politicagem continua no Supremo.